Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui para um vlog muito legal e divertido que vai ser visitando a maior lan house do mundo, a mais épica do mundo, que é a Inferno Online que fica aqui em Estocolmo, na Suécia, justamente onde tá rolando o Major, então não podia perder essa oportunidade de visitar a Inferno Online Hoje é o terceiro dia de Major, é semifinal e eu tô torcendo pra nave, velho Tô torcendo pra nave, saiu os BR, hoje é nave contra Gambit, obviamente eu tô nave e depois G2 contra Herói que eu tô torcendo pra G2, gostaria de uma final G2 e nave, uma final justa, digna, digna Então vamos lá rapaziada, lembrando que se você tá gostando dos vlogs aqui do Major, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações O Carvinha, o Liminha e o BT já tão lá, eu acabei acordando um pouco mais tarde porque eu tava bem cansado e vou trombar com eles lá, depois a gente vai vir junto pro Major, pra cima E aí guys, acabei de chegar aqui, o Uber me deixou, é bem ali ó, Inferno Online, é ali a Lan House lá pra dentro o bagulho é frenético, mas eu vou ter que chegar ali naquela faixa de pedestre ali, men porque aqui não dá pra passar atravessando no meio da rua, senão os caras passam por cima Tô brincando, vamos só ser um pouco mais civilizado, vamos passar na faixa de pedestre mesmo Podia chegar a tempo de pegar esse semáforo aí fechado, hein Bora, olha só como é que aqui é lindo, guys É muito show, que é tipo, é tudo muito limpo, tá ligado, você não vê lixo no chão É muito da hora, tá ligado, é outra brisa Ó, uma lojinha de flor, aí ó, ar livre E vamos esperar aqui o semáforo, guys Aqui um bagulho que eles comem muito é aquela parada ali, ó, kebab, ó Ali tem até uma loja, tá vendo? Kebab, King, não sei o quanto Tudo ali a galera come pra caralho, véi Aí galera, cheguei aqui no Inferno Online Vamos entrar aqui pra ver qual que é da fita E embora Mano, eu não tô num anjo muito, mas aqui tem uns bagulhinhos em volta, tá ligado O BT, o Carvinha e o Liminha já tão aí dentro Eu não sei como é que faz pra colar nessa parada, véi Ó, bora, vamos entrar aqui como quem não quer nada Nossa, aqui pra dentro parece ser bem grande, hein Isso é louco Vários PCzão bolado Ixi, pra cima, guys É muito grande Tá, vamos dar uma olhada aqui na parada Mas me parece ser bem gode, viu Já logo comprei dois Red Bull e, mano Se liga a quantidade de PC que tem aqui, irmão Lembrando, isso aqui é tudo da LAN Então ninguém traz o próprio PC Tudo da LAN House, véi Velho, eu nunca vi algo nem parecido com isso É a galera jogando tudo quanto é tipo de jogo Que foda, véi Queria muito que tivesse uma parada dessa no Brasil, sério Nesse estilo, sabe, de tamanho É louco, irmão Tô de cara, tô surpreso É muito PC, papito Olha isso, e tem mais lá pra trás, véi E tem mais, e tem mais, ó Isso é louco Mano, agora eu tô curioso pra saber quantos PC que será que tem aqui, véi Mano, olha isso Quantos, deixa aí nos comentários Quantos PCs vocês acham que tem aqui dentro, véi Quantos PCs? Olha lá, tem mais lá pra trás Isso é louco Que eu acho que eu não posso entrar, não Não sei, véi Manda mensagem aqui pro Carvinha pra ver onde que eles estão pra colar junto Mas, mano, coisa mais sensacional, véi Isso aqui Muito, muito, muito foda mesmo, véi Tá na areia, bomba Foi pra headshot Na esmolta, na esmolta Na esmolta Puxou na esquerda Olha que foda, galera, tá o Liminha e o BT jogando aqui e logo lá atrás quem tá jogando contra eles Tão jogando meio que um 2x2 Mano, papo 10, quem curte um SESH, isso aqui é o lugar, porra É o reino, entendeu? Muito foda mesmo Aí, galera, ele é um dos responsáveis pela Inferno Online Olá, Brasil Olá, Brasil Inferno Online aqui Muito foda A sua casa é a melhor Sim, obrigado, obrigado A sua casa é a minha casa 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 É incrível Aí, galera 90% da lan house é SESH, tá ligado? 90% O BT tá ali em live, ó Carvinha, mano, salve, Carvinha E aí? Ou monstro da lan, né? Você já tinha ido em alguma lan parecida, Carvinha? Parecida? Eu não fui, mas tinha a Arena Max 5 no Brasil que o Gal tinha feito Sim, sim Mas, né, só que é a capital, é a América Lá nos Estados Unidos, nada parecido também Deve ter tido nos boards, mas eu não tava lá Tá louco, eu fico de cara que isso aqui, tipo, é gigante e a galera vem pesado O rolê é que, cara, são tudo PC top, não é que tem 300 PC Não, é 400 FPS, 500 FPS, é pesado, velho E aqui a galera joga tudo quanto é tipo de jogo, mano, tudo quanto é tipo de jogo mesmo Olha o BTzão em live, hein? Não dá Aí, galera Liminha tá ali comprando flor pra dar pro device BTzão em live Tá acima, mano Aí, caindo encerrado Ô, KS, manda a Cal Ele é bom de patinete ou é new, mano? Chamo no grau Chamo no grau de patinete, então, vai Vai dar merda Nossa, ele tá tentando levantar o patinete mesmo, velho Mano, ele tá no meio da rua, pode andar de patinete no meio da rua, sim, velho Ó, vai voltar, vai voltar Manda o grau Tô vindo do Brasil, não, então Pegou? Nossa, mano Muito bem, muito bem Tá muito gelado, tá muito gelado Nossa Sentir aqui, hein? Tá frio Troca, troca Aí, ele vem entrevistando simplesmente o device Deu uma flor pro device, God, God E aí, suave? Como é que tá? De boa, né? E aí? E aí, como é que tá? Tranquilão? Mano, cadê o cara? Ó, uma florzinha também, good, good Ele me deu, ele me deu Fofinho Fofinho Fofinho, fofinho Ok, ok, ok Ok, ok É só para os losers Aí, uma florzinha pro Apex também, God God Vê se o Apex chega aqui, como ele melta Para os losers Para os losers Sim Para os lovers, não para os losers Sim Obrigado, bebê Vê se o perfume dele tá bom, Liminha Qual o Apex, por favor Ele quer... Ele é frio O device é melhor Não, não O device sempre tira E aí? Tudo bem? Liminha Faz o teste Por favor Por favor O device é melhor O device é melhor Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Pô, o Caceirato é teste, né, Liminha? Não, o Caceirato é cheiro do pacato O Caceirato é cheiro do pacato O Caceirato é cheiro do pacato O device é melhor Muito bem Eu estou desculpando Eu estou desculpando Só... Está bem? Normal, normal, normal Normal, normal Normal Ei pai, ei pai Ei pai Ei pai, segura Nós temos um contêiner Nós temos um contêiner aqui Não, não O cangotinho O cangotinho Ah, pergunta que ele não quer calar E o BT ali, Liminha E o BT? Vê se o BT está cheiroso Vem, chama, chama aqui Não Não, não Ai, ai, ai É o quê? O que o BT usa? Eu estou usando o... 2 homens Tomaram o cafumado Vem, Liminha Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá É, pô Aí, guys Estou eu e o BTzão aqui Para finalizar esse vídeo Da Inferno Online Top demais Estamos entrando agora Aqui no Major E hoje vai dar G2 e Nave Não, eu sou herói Não, se bem que tu apostou G2 e Nave G2 e Nave Então vamos torcer, vamos torcer É isso, G2 e Nave É isso Que é Inferno Online, hein Mano, muita pessoa Então é isso, guys Agora vai começar a parte Que a gente vai entrar no Major Assiste o próximo vídeo aí Valeu, galera Tamo junto É nóis lindos Bora, guys Acabei de entrar aqui num pote No CSGO Fast 160 dólares Eu coloquei apenas 20 dolinho Olha a chance, velho Eita Ai, quase, quase, quase Tá, vou colocar mais agora Só que agora eu vou entrar nervoso, velho Agora eu vou entrar pesado E seja o que Deus quiser Vou mandar 200 dólares no próximo pote Isso mesmo 200 fucking dólares Se você quiser entrar aí no CSGO Fast, guys O link tá no comentário fixado É o patrocinador oficial de saulão aqui no Major E se você quiser ganhar 1 dólar de graça Tem um código aí no comentário fixado Tem um link do site e um código Você entra pelo link Você vai vir parar diretamente no CSGO Fast E aí você coloca o código aqui, ó Você clica em Free Coin E coloca o código bem aqui Maravilha? Você vai ganhar 1 dólar de graça Todos os vídeos do mês Já tá tendo um dolinho grátis Pra vocês, mano Esse pote tem tudo pra ficar gigante Mano, já tá em 370 dólares Ainda tem 30 segundos pra galera entrar Vamos lá Saulão Ó, tem um BR junto aqui, velho Ou eu ou o BR, vai Ou eu ou o BR Vamos torcer Saulão ou o BR Bora Ai, meu Deus do céu Pra cima 500 dólares, mano 500 dólares é quanto? Quase 3 mil reais, velho E começou 43% de chance do Saulão ganhar Mais 20% do BR ganhar É isso, é isso Brasileiro aqui tá com maior chance Chama, 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 chama E o BR ganhou Gol, de gol Puta, perdi Tá bom, velho Mas pelo menos o BR ganhou, velho 500 doleta 500 doleta o BR ganhou É isso Pra cima O link do CSGO Fast tá aí no comentário fixado Tchau 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 Tchau